E aí, beleza? Eu sou o Velberan, e estou aqui para trazer mais um Retro News, um Retro News com um pouco de primeiras impressões também, porque estamos falando de um lançamento de tradução feita por fãs, é isso aí, finalmente saiu para o inglês a tradução de Phantasy Star Generation 2, que é o remake de Phantasy Star 2 que saiu para o Playstation 2, dentro da série Sega Ages 2500, então deixa eu explicar rapidinho para quem não sabe, A coleção Sega Ages 2500 foi uma coleção com vários remakes ou remasterização de jogos clássicos da Sega, saiu bastante coisa para eles, algumas coisas não ficaram muito boas, algumas coisas ficaram bem legais, e entre esses jogos saiu o remake do primeiro Phantasy Star, o Phantasy Star clássico, aquele do Master System, e também o remake do Phantasy Star 2, diz a lenda que eles ainda estavam produzindo o remake do Phantasy Star 4, Só que os caras se enrolaram lá, cancelaram a série, e cancelaram também este remake do Phantasy Star 4, que é uma pena muito grande mesmo, que ele acabou não acontecendo, mas enfim, Esses jogos da Sega Ages estavam sendo lançados em CD, eles não estavam sendo lançados em DVD, como normalmente são os jogos de Playstation 2, e vendidos separadamente, eles ficaram só no Japão mesmo, Para o ocidente, saiu uma coletânea num disco só com vários jogos desses aí, só que os dois Phantasy Star não saíram para ele, ou seja, o remake dos dois primeiros Phantasy Star, tem, mas tem só no Japão, Já faz um tempo eles fizeram a tradução do primeiro remake do Phantasy Star, ele já estava disponível aí, e inclusive, a gente já fez uma série dele, não neste canal, lá no Velberand Ventures, foi a primeira série que a gente fez lá, E pra quem quiser conferir, eu vou deixar o link aí na descrição, a tradução do pessoal, quer dizer, foi uma tradutora, né, que fez, se eu não me engano, o trabalho de tradução mesmo foi feito por uma pessoa só, Ficou uma tradução muito boa, mas ela também tomou muitas liberdades no texto, incluiu várias falas dela mesmo, e ficou uma tradução bem diferente da original, Não reclamando do trampo dela, ela fez gratuitamente e tal, longe de mim querer reclamar, mas realmente ficou diferente, Neste remake do Phantasy Star 2, eu já achei que essa tradução está bem melhor, e por sinal, eu vou passar as minhas primeiras impressões com este remake aqui para vocês, O Phantasy Star 2, a gente também fez série, lá no Velberand Ventures, vou deixar o link aí na descrição também, Mas o remake, eu só tinha jogado um pouquinho da versão em japonês mesmo, a cara desses jogos parece muito com o RPG Maker, não que isso daí deixa eles feios, Eu curti bastante o estilo da arte, até porque ele segue os padrões clássicos, ele se parece mesmo com um jogo mais ou menos de Playstation 1, só que com uma resolução melhor, As artes que fizeram para a geração 1, o remake do primeiro, Phantasy Star, ficaram muito bonitas, mas o deste segundo aqui, teve uma galera que não gostou, Eu já vi muita reclamação mesmo, por causa das escolhas artísticas deste jogo, eu achei que ficou diferente mesmo, mas no geral, eu não achei ruim não, De resto, o sistema de batalhas foi revisto, fizeram alguns rebalanceamentos, está diferente, principalmente a questão de magia, Que no Mega Drive era uma coisa quase inútil, porque a gente tinha poucos pontos de magia para gastar, e acabava economizando para usar com curas, Só lá para o final, nos combates mais difíceis, que a gente descarregava magias mesmo, aqui não, você já pode soltar magias mais à vontade, e usar bem este sistema, As músicas também foram todas remixadas, e eu curti muito o trabalho de remixagem desta versão, O Phantasy Star 2 original tem uma trilha sonora excelente, e este daqui seguiu muito bem este padrão também, A única diferença é que eu achei que a instrumentação do original, ela estava mais fantasiosa, Nesta releitura, ela está um pouco mais pop, mas eu gostei também, ficou muito boa, E fora isso, tiveram várias adições, eu não cheguei nessas partes ainda, mas pelo que eu sei, por exemplo, O pessoal que a gente pega mais pra frente, não cabe na nossa equipe, e fica na casinha do Rolf, Não ficam à toa só fazendo faxina, que nem é na versão do Mega Drive, Aqui eles dão algumas subquests, se eu não me engano, eles fazem alguns itens, Eles tem algumas serventias a mais também, Fora isso, o texto do jogo está mais completo, RPG de Mega Drive, e até Super Nintendo, até uma época, Os textos costumavam ser bem curtos e objetivos, Depois que eles começaram a esticar mais os textos, E parecia que era mais uma conversa mesmo com os NPCs que a gente tinha, Este remake então segue este padrão, e também a história está mais bem explicada, E também tem o fator de dificuldade, O remake do Phantasy Star 1, eu achei que ficou fácil pra caramba em comparação com o original, E aqui no remake do Geração 2, não, ele ficou com uma dificuldade bem parecida, O problema é que o Phantasy Star 2 é um dos RPGs mais difíceis e brutais que existem, Para uma pessoa tentar fechar ele sem FAQ, sem mapa, sem ninguém ajudando nem nada, Pode saber que vai passar alguns meses de muita dor e desespero jogando ele, O jogo realmente é difícil pra caramba, Como eu falei, eu fiz a série dele faz pouco tempo, E eu tive que trapacear um monte pra fechar, O jogo é cabuloso mesmo, O remake parece que eles não facilitaram muita coisa, Eles deixaram o sistema de combates melhor, Que era um problema que tinha na versão original, Então a gente consegue manusear melhor os combates, Isso daí facilitou sim, Mas de resto, o jogo parece que é tão difícil quanto, A gente não tem mapa nas dungeons, Pelo menos até agora eu não achei em nenhum lugar vendendo, Como tinha no Phantasy Star 1, E os bichos continuam batendo muito, E dando pouco XP, Pra fazer o vídeo, pra tirar as primeiras impressões, Eu joguei por mais ou menos umas 2, 3 horas, eu acho, Eu só consegui fazer a primeira dungeon, Porque eu fiquei o tempo todo upando, Pra conseguir terminar ela, Eu fui umas 3 vezes, mais ou menos, Tentar descer ela, E levei um corridão dos bichos, Mas de qualquer forma, fica a indicação então, Pra quem tentou jogar o Phantasy Star 2 no Mega Drive, E desistiu porque achou que tava muito difícil, Esse remake consegue manter várias das suas qualidades, Inclusive, a dificuldade brutal, Mas de uma forma mais agradável, Tá valendo muito a pena conhecer a versão, Agora que ela tá em inglês, É um idioma que é bem mais fácil, Pra gente entender mesmo, Quem não tem domínio em inglês, Fica bem mais fácil jogar nesse idioma do que em japonês, Porque em japonês, quem não entende, Não consegue nem salvar, É mais ou menos assim, Mas fica a indicação então, O jogo originalmente é do Playstation 2, Dá pra rodar na emulação, Aí eu estou rodando na emulação pra vocês, Ou dá pra queimar num CD, Para rodar em Playstation 2 modificado, É isso aí, Ele funciona com CD, Não gravem o jogo num DVD, Porque não vai funcionar, Tá explicando tudo certinho no site, Eu vou deixar o link dele aí na descrição, Daí vem a pergunta, E a versão em português, Vai sair? Então, né, Tem um pessoal aí, Inclusive o oráquio, Do site Gazeta de Algol, Que está trabalhando nessa tradução para o português, Faz alguns anos, A última notícia que eu tenho, É que está quase saindo, Mas tem alguns bugs lá, Que eles ainda não conseguiram corrigir, Deve sair em breve, A gente está no aguardo, Mas é interessante notar, Que essas traduções do inglês, Que estão fazendo, Estão fazendo a partir de um hack, Que o pessoal do Brasil fez, Para traduzir o jogo para o português, Então, de certa forma, As traduções que a gente já tem, Tem mão de brasileiro também, Dei antes que me pergunte, Todo mundo aí sabe, Que eu sou meio maníaco por Phantasy Star, Vai ter série deste Phantasy Star aqui, Do remake do Phantasy Star 2? Não vamos fazer por enquanto, Eu acabei de fechar o original aí no canal, E se eu tocasse esse agora, Iria ficar muito cansativo, Vamos continuar com os projetos normalmente mesmo, Porém, Eu vou jogar, E eu vou gravar as partidas, E eu vou upar lá para o meu canal de longplay, Que alguém me ative, Vou deixar o link aí na descrição também, Os vídeos vão ser sem comentário mesmo, E quase sem edição, Mas quem quiser dar uma olhada daí, Ver como o jogo está ficando, Pode acompanhar lá também, Que aos poucos eu vou subindo os vídeos para lá, Beleza? Então é isso daí, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, Não esquece de clicar no gostei, E compartilhe ele com os seus amigos, E grupos de discussão que participam, Para a galera que curte Phantasy Star, Ficar sabendo deste remake, E jogar também, Porque tá legal pra caramba, E se é novo aqui no canal também, Se inscreva para acompanhar os lançamentos, E muito obrigado a todos que me avisaram, Que o remake tinha saído, Lá no grupo Velberã e Miracle World, Se você não acompanha o nosso grupo no Facebook, Acompanha lá, O link também está aí na descrição, Essas notícias sempre rolam lá primeiro, Beleza? Eu vou ficando por aqui, Nos vemos no próximo vídeo, Falou! Tchau!